Nossa próxima música chama-se Correnteza! 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 Tão perene quanto o rio Com firmeza de oceano Pra não me recomeçar Digo que meu corpo está Enfeitiçado pela guia Imagina a hora certa Para a paz e terminar Eu não farra por não Eu não farra por não Porque é diferente Carimbo é da rodagem Eu não farra por não Eu não farra por não A memória não se cala Eu não farra por não Eu não farra por não Ou seja, porque é diferente Carimbo é da rodagem Eu não farra por não A memória não se cala Eu não farra por não Eu não farra por não Música Você é ânimo pra dormir, é conversar E tudo bem, eu vou me estar Envejizado pela guia Imagina a hora certa Para a frase terminar